Aí eu tô falando aí, William. É, parabéns aí mais uma vez pelo seu hat-trick, que a partir de três gols, é sempre hat-trick, ele arrebentou. Foi uma entrevista que nós fizemos lá com o Lucas Gol, lá em Irajá, uma partida do Vasco e Irajá. São histórias, né, Gil, que hoje podem ficar eternizadas no nosso canal, jogador famoso ponto 10. A gente sempre brinca muito, né, galera? Deixa o like, deixa o like. É uma forma de você que tá aí do outro lado prestigiar o nosso trabalho. O William Silva, Gil Silva e o André Paz. É uma forma bacana de você contribuir. Às vezes não é só verba, não, mas o seu like, o seu comentário. Isso aqui ajuda muito a nossa plataforma, ajuda o nosso canal a subir cada vez mais. E vocês que estão aí do outro lado fazem toda a diferença aqui no nosso canal. O respeito, o carinho, a gratidão. Obrigado a vocês que estão aí do outro lado prestigiando o nosso trabalho aqui. Isso é uma forma de valorizar, né? E até com o like, com o comentário, você chegar nos nossos vídeos e comentar. Ah, tá show de bola, bacana. Chamar o canal Jogador Falando também pra transmitir os jogos do seu filho e do seu neto. Compartilhar o vídeo. É uma forma que cada vez mais você valoriza o nosso trabalho. Essas imagens bacanas. O que antes foi a galera que gosta do futsal, que é da época do futebol de salão, os jogos eram transmitidos pelo rádio. O que chegava lá era aquela transmissão de rádio. E hoje a gente tem certeza que a gente tem um público do pessoal mais velha guarda, a gente tem um público altíssimo da galera da velha guarda que curte o futsal, que tinha a única oportunidade de saber dos jogos era pelo rádio, pela transmissão do rádio. Olha só, olha como é que chegam até hoje eles, as imagens. Eu tô brincando aí o Léo. O Léo mora lá em Ipanema. Ele tava prestigiando lá o jogo do Pérolas Negras e Urubrais. Eu até brinquei que ele mandou a bola lá em Ipanema. Porque eu sei que tem mó galera lá de Ipanema que tão assistindo. Que os garotos do Pérolas Negras falam Pô, o senhor que tava transmitindo lá no jogo do Vasco, aquele jogo decisivo. Foi Vasco Olaria lá na Baririfa e foi eu sim. Coincidentemente eu também tô aqui hoje. E isso é gratificante porque você sabe que as pessoas vão curtindo o nosso trabalho. Tanto, William, que as entrevistas que foram feitas lá, Família Torrão, Família Torrão, tem um monte de goleiro, muita coisa. Juan, os meninos lá que eu entrevistei, as entrevistas dele tão subindo. Não para de pessoal assistir no nosso Instagram, do jogadorfamoso.10, do Gil Silva 8660, que eu posto nas duas páginas. Assistindo as entrevistas dele, da galera do Pérolas e comentando. Isso é bem legal, né? É bacana o trabalho que a gente faz dentro e fora das linhas do futsal e futebol de campo. E é uma honra pra gente estar aqui, fazendo história no futsal, fazendo história no futebol. Falar e fazer história, William. Tu fez um trabalho top demais essa semana aí. Tu fala pra galera, tu esteve no call dos treinadores, né? É, eu estive lá na Cidade das Artes. Em inglês, no call. Na Cidade das Artes fizemos o segundo fórum internacional de treinadores pela ABTF. E os vídeos estão saindo aí na nossa página no YouTube aí. Foram vários treinadores, como... René Simões. René Simões. Mano Menezes. Galera do rádio, da televisão, das transmissões profissionais. Bastantes pessoas bacanas que entendem do assunto, da mídia. E vocês vão poder curtir tudo aí na nossa página. Está postado os vídeos aí. Se puder curtir o nosso trabalho, a gente agradece de coração. Eu vou te falar a verdade. Eu sou um que eu vou assistir esses vídeos na íntegra, um por um. Eu sei que o nosso tempo é escasso, que a gente tem o nosso trabalho e faz esse algo mais aqui. Mas assim, eu tenho certeza que vai ser de suma importância e aprendizado pra gente, pra levar nas nossas carreiras. Tem várias dicas ali. Teve um treinador lá que realmente eu, depois de criticar, pelo menos assim, o técnico do meu time, eu vi que não é fácil ser árbitro, não é ser árbitro, não, ser... Mas dentro de campo, na hora do vamos ver no um contra um, sai errado. É complicado. É muito treino realmente. Porque olha assim, às vezes é uma jogada de passe, o jogador tem uma jogada individual. Ele fez o que ele achou melhor, conveniente fazer. E o time, a mentalidade do time já está programado pra aquela jogada que foi treinada. Não que seja uma falta de respeito, mas às vezes o marcador obrigou ele a fazer... É a opção errada, às vezes, que não... O treinador, o marcador obrigou ele a fazer uma jogada diferente. Sim, claro. Aí nessa jogada que dá errado, ele rouba a bola, a equipe toda está esperando... Está toda desmontada. Está esperando uma outra jogada, toma um gol, perde o jogo, aí... Eu recebi uma aula de treinador que, pô, aí... Tive que tirar o chapéu. É o que a gente fala, até na própria arbitragem. Na própria arbitragem. Eu fui apitar um solteiro em casado, eu sempre falo isso. Não é fácil, a galera reclama até de lateral, meu filho. Bom, lateral aqui no meio campo, tu marca pro lado de lá, a galera tá brigando pro lado de cá. Vai estar pensando que apitar é fácil? Não, né? Não, é não. E a decisão em fração de segundos. O árbitro ali, ele tem... O árbitro, ele aconteceu antes, ele tem segundos pra decidir. Foi pênalti ou não foi pênalti? Se ele falar que foi, todo mundo fica bolado do lado de cá. E se ele falar que não foi, o lado de lá também fica. É bem cruel, meu amigo. É bem cruel. Mas é isso aí, né, galera? Muito obrigado aí por você que tá aí, ó. A grama do vizinho não é mais verde. Não é mais verde. Lembre disso, hein.